Live inaugural au pair na Europa, faltam sete dias pra começar a minissérie que vai levar vocês pra Europa com o intercâmbio que ainda é segredo no Brasil. Gente, o que significa isso? Falta uns sete dias significa que é exatamente sábado que vem, às 18 horas, nesse exato momento, daqui a uma semaninha, é vai liberar o episódio 1 da minissérie. Bem-vindos, bem-vindos a mais uma live. Gente, eu tava com muita saudade de fazer live com vocês aqui no Insta. Bem-vindos, bem-vindos. Boa noite, Brasil. Boa noite, Europa. Cadê as cerejinhas na área? Me conta aí qual é a tua turma da mentoria. Escreve aí o número da tua turma. Quero ver cadê as minhas cerejinhas. A Rafa já entrou. Isso é real, gente? Vocês não têm ideia da quantidade de gente que tá vindo falar. Isso é golpe? Isso é real? Mas como é que funciona isso? Que história é essa de intercâmbio gratuito? Então, hoje a gente vai conversar bastante sobre como funciona isso tudo. Mas que história é essa de minissérie? Como é que vai funcionar? Onde é que eu olho? Pra que que serve? A gente vai, então, conversar um pouquinho sobre como vai funcionar essas nossas próximas duas semanas juntas. A Grazi. Beijo, cerejinho da turma 15. A Tatá da turma 10. Diretamente de Berlim. A Tati, turma 9. Um beijo, Tati. Turma 9. 26 não tem. Nós estamos entrando pra turma 16. Então, provavelmente, é o número do grupo do WhatsApp que tu tá lá aguardando. Certo? Gente, falta uma semana pra começar a minissérie que vai levar vocês pra Europa com o intercâmbio que ainda é segredo no Brasil. A Maiara da turma 11. Gente, a Islânia da turma 15. Eu tenho recebido muitas perguntas desse tipo, né? Que vocês estão me fazendo. Mas que história é essa de intercâmbio? Como funciona? Isso é real? Isso é golpe? Isso é tráfico humano? Sei lá o que tudo se passa na cabeça de quem realmente tem esse primeiro contato. E eu sei que várias cerejinhas que estão no processo e que já estão aqui na Europa, né? Lá no início também tiveram essas dúvidas, né? Ó, a Tatá falou. Muito real, meninas. Acreditem e venham. Ela já tá em Berlim, diretamente da Alemanha. Certo? Então a gente vai conversar um pouquinho mais. Mas eu tenho alguns avisos aqui pra dar pra vocês, pra vocês conseguirem entender um pouquinho melhor. Eu sei que a maioria de vocês já estão lá nos grupos do WhatsApp, certo? Aguardando. Então, assim, gente. O que vocês precisam fazer? Certo? Instruções do que vocês precisam fazer. Vocês precisam estar em algum dos grupos do WhatsApp. Se tu ainda não tá em nenhum dos grupos, depois da live, tu vai lá no link da Bill. Clica lá, coloca o teu nome, teu e-mail e o número do teu WhatsApp. Certo? Tudo que vocês precisam nas próximas duas semanas vai tá lá no grupo do WhatsApp. Certo? É um grupo fechado de avisos importantes. Então, não silencie o grupo. E qualquer mensagem que eu enviar lá, corre pra ver. Porque eu só coloco avisos importantes. Certo? Então, ele é um grupo fechado. Não é aqueles grupos que tu abre e tem mil e quinhentas mensagens não lidas. Bom dia, bom dia, bom dia. Não. Certo? Ele é um grupo que serve pra vocês virem pra Europa. Então, presta atenção, gente, em tudo que... Todas as instruções que eu vou dar lá pra você. Certo? E quem tá, então, inscrito lá nos grupos do WhatsApp, é só aguardar lá, que é lá que vai receber, então, o acesso da minissérie AuPair. Né, Europe? Como é que vai funcionar, gente? Como é que vão ser essas nossas próximas duas semanas? Eu já vou falar da minissérie, certo? Hoje, oficialmente, então, a gente começa o nosso esquenta pro embarque. Vão ser duas semanas de conteúdo intensivo e gratuito aqui pra vocês conseguirem entender como funciona, gente. É, o intercâmbio de AuPair começa a tirar os planos do papel e vir pra Europa. Eu quero ver todo mundo aqui comigo, certo? Então, assim, gente, amanhã tem duas coisas que começam. O primeiro é o takeover, gente. Quem é que tava com saudade de takeover com cerejinha? Eu amo acompanhar as cerejinhas que já estão aqui na Europa vivendo o intercâmbio. E eu sei que vocês também adoram. Então, assim, primeira coisa que vocês precisam saber, entender, começa a seguir as meninas que já estão fazendo intercâmbio aqui na Europa. Ah, Jac, mas como é que eu sei se isso é real? Gente, eu trago aqui centenas de cerejinhas que já estão aqui na Europa. São pessoas reais. Vocês conseguem seguir elas no Instagram, ver a rotina delas, os perrengues, conhecer um pouquinho da história de cada uma. E elas mostram, né? As viagens, os perrengues que passam no intercâmbio. Então, gente, a primeira coisa que vocês têm que fazer é seguir todas as cerejinhas, todo mundo que já tá aqui fazendo o au pair, né? Que é esse tipo de intercâmbio que a gente conversa aqui. Certo? Pra vocês conseguirem entender um pouquinho e ver. Gente, é real, é possível. Já tem um monte de gente aqui vivendo o intercâmbio. E aí começar a entender como é que funciona esse tipo de intercâmbio. Certo? Então, primeira coisa. Gente, ó, é totalmente de graça, Rafinha. O intercâmbio de au pair, ele é gratuito. Não tem nada disso de pagar 30 mil, 60 mil, 100 mil reais pra agência. Agora, Rafa, é muito importante tu entender que ninguém vai te dar presente nenhum. Tá? Cuidado, se alguém te oferecer... Tira o celular do carregador, talvez melhore. Se alguém te oferecer, gente... Se alguém te oferecer, tá? Algum presente, gente, abre o teu olho, cerejinha. Não existe conto de fada. Certo? Tu vai ter o custo pra ir até a Europa. Tá? E qual é o custo que tu vai ter? Geralmente, é o custo da passagem aérea, do visto, de algum documento que tu vai precisar tirar pra tirar o visto. Certo? Eu tenho um post aqui, gente. Se vocês descerem o feed depois, vocês vão ver. Qual é a média, tá? Qual é o custo que a maioria tem. Depende de vários fatores. A gente vai ter uma live só sobre isso. Dá pra vocês calcularem o custo de vocês em cada um dos países. Gente, o custo médio é de 3 até 6 mil reais. Pra passar um ano ou mais aqui na Europa. Vocês estão me entendendo? Ah, Jaque, mas eu não tenho esse dinheiro. Gente, hoje vocês não precisam ter absolutamente nada. Certo? Só falando português. Não precisa falar mais nada. E não tendo nenhum centavo, vocês conseguem iniciar o processo de vocês pra vir aqui pra Europa. Por que eu falo isso? Porque não é amanhã que vocês vão embarcar. E nem mais esse ano, gente. Acabou. Não tem mais como vir esse ano. Certo? Então, assim, a maioria já tá se preparando pra vir ano que vem, em 2025, 2024. Tá? Então, assim, tu precisa entender, né? Como é que funciona o intercâmbio. E quanto tempo tu vai levar pra conseguir juntar essa grana. Tu precisa realmente de um plano realista pra conseguir tirar os teus planos do papel e vir pra Europa. Então, eu não tô falando aqui, gente, de 30 mil reais. Quem é que aí já fez algum orçamento com a agência? Conta aí pra gente. Eu quero saber. Vocês já fizeram algum orçamento com a agência? Quanto que foi pra vir aqui pra Europa? Pra fazer qualquer outro tipo de intercâmbio? Porque eu, a primeira coisa que eu fiz, né, quando eu comecei a pesquisar, eu queria fazer intercâmbio, eu queria fazer intercâmbio, era agência, né? Primeira coisa que a gente faz, todo mundo. E aí, a gente vai na agência e, realmente, assim, gente, é a maior decepção da vida, né? Eu descobri que eu precisava ter 30, 50, 60 mil reais pra fazer o intercâmbio. Eu só ficava calculando, gente, quanto tempo, quantos anos eu ia precisar pra juntar aquela grana, né? Então, assim, o que que eu fiz, né, eu vou contar um pouquinho mais a minha história mais pra frente, nas outras lives, mas eu fui trabalhar de caixa, juntei 3 mil e vim, gente, tá? Então, assim, é possível, o intercâmbio de au pair ali é gratuito, não precisa ter uma fortuna pra vir fazer o intercâmbio de au pair, mas vocês vão ter o gasto de vim, gente, cada um vai ter um gasto diferente, cada país tem as suas regras, não é todo o país que tem o visto de au pair, a gente já vai conversar um pouquinho. pouquinho, mas voltando aqui pro takeover, gente, gente, o takeover, tá? Jaque, que história é essa de takeover? O que que é isso? Como é que funciona? Onde é que é? Gente, o takeover é quando eu chamo as cerejinhas que já estão aqui na Europa, tá? É pra mostrar nos stories, tá? Elas entram aqui no meu Instagram, passam o dia aqui com vocês pra mostrar como é a rotina de intercâmbio que elas têm aqui na Europa. Ó, o Cauê falou verdade, já fiz 50 mil reais pra seis meses, gente. É muito dinheiro, né? É realmente muito dinheiro, então esquece a agência. A pior coisa que tu tem pra fazer pro teu intercâmbio é deixar o teu intercâmbio na mão de uma agência, gente. Primeiro que eu acredito que a maioria de vocês aqui não tem essa fortuna, então vamos começar a tirar os planos do papel e vir pra Europa de fato com o intercâmbio que é real, gente, ele é acessível, certo? Ah, Jaque, mas eu não tenho nada hoje. Bom, quanto tu precisa pra daqui a um ano, pra daqui a dois anos tu vir fazer o teu intercâmbio na Europa? Esse ano, gente, não dá mais tempo igual, certo? Leva no mínimo seis meses pra gente fazer. É o processo do zero até o embarque, ok? Gente, takeover, então, takeover vai começar amanhã, já vai ter takeover, tá? De cerejinha na França. Então a Ana vai vir pros stories, ela vai mostrar toda a rotina dela, vai conversar um pouquinho como foi o processo dela, vai ter tour do quarto dela aqui na Europa, na França, ela vai contar um pouquinho como é que é a cidade, etc, etc. E aí na segunda-feira a gente vai fazer uma live junto e vocês vão poder tirar as dúvidas com a cerejinha de como é que foi o processo dela pra vir fazer o intercâmbio, dúvidas sobre o Opera na França e assim por diante, certo? Então assim, gente, tá fixado já aqui no feed todo o calendário bem bonitinho dos takeovers, mas pra resumir pra vocês. Dessa vez eu vou trazer três cerejinhas pra fazer takeover de rotina, então vai ter três lives com cerejinhas, duas da França e uma da Alemanha e depois, gente, deixa eu desativar aqui os comentários, porque daí vocês prestam atenção em mim, tá? Então assim, vai ter takeover de três cerejinhas que já estão aqui na Europa, então duas da França e uma da Alemanha e eu vou fazer três lives com as cerejinhas pra gente conversar junto, então, como é que funciona tudo isso. Então, gente, fica de olho nos stories, porque tudo vai acontecer aqui no Insta, lá nos stories, certo? E a live aqui também vai ser aqui no Insta que eu vou fazer com cerejinha. E vai ter mais três takeovers de embarque. Como é que funciona o takeover de embarque? São as cerejinhas que vão gravar o embarque delas aqui na Europa, certo? Então, elas vão fechar, elas vão gravar fechando a mala, quais os presentes da família que ela tá trazendo, como é que foi no aeroporto, como é que foi na imigração, como é que foi a viagem de avião delas, a chegada aqui na Europa, a recepção da família, o tour do quarto que elas vão ter, então, né? Quando elas chegam aqui, tá? Então vai ter dois takeovers de embarque da Alemanha e mais um da França. Gente, é muito conteúdo pra vocês aqui nessas próximas duas semanas, certo? Então acompanha lá nos stories, porque tudo vai acontecer por lá e a gente vai ter essas lives, então, com as três cerejinhas, duas da França e uma da Alemanha, certo? Gente, amanhã também começa o Esquenta pro Embarque. 6 e 45 da manhã a gente vai todos os dias se encontrar ao vivo aqui no Insta. 6 e 45 da manhã, gente. Então já coloca o despertador, o alarme programado pra 6 e 45 da manhã e a gente vai conversar sobre os principais temas que vocês precisam saber pra quando começar a minissérie estarem preparados, tá? Então, assim, essas lives das 6 horas e 45 da manhã é uma contagem regressiva pra minissérie. Então a gente tem uma semana, gente, live todo dia, 6 e 45 da manhã. Agora, eu quero ver quem amanhã, domingo, domingo às 6 e 45 da manhã vai acordar pra tá comigo na live. Quero só ver. Vou dar print de quem tiver na live e depois eu quero ver se esse pessoal todo que acordou às 6 horas e 45 pra olhar a live e depois vai estar aqui comigo na Europa. Porque é só gente com comprometimento. Vocês estão entendendo? Hum, começou o intercâmbio de vocês, gente. O intercâmbio de vocês já começa no Brasil. Vocês já são intercambistas. Se vocês estão aqui na live comigo, é porque vocês querem sim fazer o intercâmbio, querem entender como funciona e querem vir aqui pra Europa. Certo? Então assim, ó, 6 e 45 vai ter todo dia o esquenta pro embarque. E assim, ó, pra vocês terem ideia do que a gente vai conversar, tá? Provavelmente, gente, eu vi que tem uma galera, tá? Que tá perguntando sobre a mentoria. Eu não vou falar sobre a mentoria aqui agora, tá? Eu quero o foco de vocês. A turma 16, ela já tem data, 11 de agosto, às 20 horas, e é só pra quem... A turma 16, gente, ela só vai ser liberada pra quem olhar os três episódios da minissérie. E pra isso, eu preciso que vocês me acompanhem, que a gente vai junto nessas próximas duas semanas. E lá no último episódio da minissérie é que eu vou falar sobre como se inscrever, quem pode, valores, formas de pagamento. Isso é outra coisa, gente. Certo? Então assim, essas próximas duas semanas eu tô aqui, ó, junto com vocês, pra realmente vocês entenderem como funciona o intercâmbio de au pair e começar a tirar os planos do papel. Certo? Então assim, ó, não tem como se inscrever na mentoria sem assistir a minissérie. Por isso que eu falo que é um preparatório pra vocês virarem cerejinhas. Certo? Então tem muita coisa que a gente precisa ver juntos agora, se preparar, entender. Não tem como chegar no dia 11 sem saber o que é o au pair, quais são os países, como é que funciona o visto. Isso tudo a gente vai começar a ver junto agora, tá? Então a minissérie é um preparatório pra poder no dia 11 virar cerejinha e se inscrever na mentoria. Ok? Amanhã de manhã, 6 horas e 45, a gente vai conversar sobre o au pair é pra todo mundo? Quais são os requisitos pra poder ser au pair aqui na Europa? Infelizmente, gente, não é pra todo mundo. Tem várias regras e requisitos. E, gente, eu fico muito chateada porque vocês não têm ideia, tá? Da quantidade de gente que vem me xingar nos comentários, me colocar a boca, achando que eu é que faço as regras do intercâmbio. Mas isso é um absurdo, não pode ter filho, onde é que já se viu? Isso é preconceito. Ai, mas eu tenho 35 anos e isso é pra jovem, isso não é injusto. Gente, infelizmente, não é pra todo mundo. Então se vocês têm os requisitos pra poder ser au pair aqui na Europa, vem junto, tá? Então amanhã da manhã a gente vai entender um pouquinho melhor. Sempre horário de Brasília, Lê. Sempre horário de Brasília, tá? Pra quem é esse intercâmbio se tu realmente tá dentro dos requisitos pra poder fazer o intercâmbio de au pair? Muita gente acha, por exemplo, que precisa de inglês, precisa de experiência, precisa de carteira de motorista. Muita gente acha que é só até 26 anos. Não, gente, é até 30. Tu pode tirar o vício até um dia antes de fazer 31. Cada país tem as suas regras, ok? Ah, gente, eu já falo pra vocês aqui agora, tá? Porque eu sei que... Isso é sempre assim, eu já tô na última 16, então eu não sei como é que funciona, né? Vocês vêm perguntar, já que tem au pair não sei aonde, tem au pair não sei, na Inglaterra, na Itália, em Portugal, na Espanha? Gente, não tem. Olha, eu quero ir pro México. Pamela, o que que tu vai fazer no México? Vai pra Cancun, tira férias, paga lá na CVC em 10 vezes que vai sair mais barato, tá? Pelo amor de Deus. Então, assim, ó, aqui eu só falo de países seguros com visto e processo de au pair pra brasileiras, tá? Então, são 11 países, eles estão fixados lá no feed, no post, fixado pra vocês lá. Então, não tem... Gente, não insistem, não falo de Portugal, de Espanha, de Itália, de Inglaterra e nem de Irlanda. Chega, já falando aqui pra vocês agora. Não me envolve com esse tipo de coisa, certo? Tem 11 países ali, então não falta destino pra vocês conseguirem vir com visto bem bonitinho, com tudo certinho, sem esqueminha, ok? Certo? Então, assim, segunda-feira, qual país de destino escolhi? A gente vai conversar um pouquinho, então, sobre os 11 países e como é que a gente escolhe o nosso destino de intercâmbio, né, gente? A gente não é olhando pra tabela e fazendo o nido-nité, não é seguindo o cerejinha. Ah, eu acho o Suíça chique, quero ser o pair na Suíça. Não é assim que a gente escolhe o nosso intercâmbio. A gente tem vários critérios e a gente precisa entender muito bem qual é o nosso objetivo. Por que a gente quer vir aqui pra Europa, certo? E a gente vai conversar, então, um pouquinho na segunda-feira. Terça-feira, intercâmbio sem agência é seguro? Eu acho que é um dos temas, assim, mais interessantes de a gente conversar. E a maior dúvida de muitos de vocês. Ai, Jaque, mas eu tenho medo porque... Como é que eu vou ir sem agência? Gente do céu, vocês vão sair dessa live. Olha, eu sou o terror das agências. As agências me odeiam, gente. Vocês não têm ideia da quantidade de direct, de mensagem que eu recebo das agências tentando fazer parceria comigo. Não, não aceito, ok? Sem agência. Quarta-feira, mas eu só falo português. Essa é a clássica, né? Gente, de novo, hoje pra iniciar o processo vocês não precisam falar nada além de português. Ai, Jaque, mas não precisa de inglês? Não, gente. Por favor. E assim, ó, cuidado. Sim, existem países pra vocês praticarem o inglês aqui na Europa. Mas cuida pra não ficar se privando, tá? De fazer o intercâmbio por causa do inglês. Tá? Tem muita gente que fica, ai, o inglês, o inglês, o inglês. Já podia estar aqui na Europa sem inglês. E aí, é... Vocês estão me entendendo? Então, cuidado. Cuidado. Ok? Quinta-feira, não tenho dinheiro. Foi o que eu falei lá no início da live, né, gente? É quanto custa pra seu au pair aqui na Europa. O au pair é gratuito. Não precisa pagar agência, não precisa ter uma fortuna. Mas tu vai ter o gasto de ir, que geralmente é o visto. Cada país tem a sua taxa de visto, que geralmente é de 50 até 100 euros. Ok? E a passagem de ida até a Europa. Até porque a gente tá vindo como residente europeu. Olha que chique. Olha que chique. Então, assim, não é turismo, né, gente? Então, tu não precisa da passagem de ida e de volta. Tu pode vir. E se no final do intercâmbio tu quiser voltar, né? Que é o normal do fazer o intercâmbio. Tu fica um ano e depois volta. Aí tu vai comprar a passagem de volta. Mas eu já aviso pra vocês que a maioria das meninas que vêm pra França e pra Alemanha ficam depois do intercâmbio de au pair. Certo? Então, é sim uma porta de entrada pra quem quer vir aqui pra Europa, começar a estudar o idioma, ter uma vivência aqui pra daí depois realmente ficar. E de novo, gente, o intercâmbio de au pair não é carreira. É um intercâmbio. A gente vai vir pra ganhar uma mesada. E já pulando aqui o que eu tinha falado pra vocês, né? O que que é o intercâmbio de au pair? Era a primeira perguntinha que eu tenho anotado ali. Gente, o intercâmbio de au pair é o intercâmbio cultural e linguístico onde o jovem de 18 até 30 anos vem pra Europa com o visto de au pair, mora com uma família nativa, ganha alimentação, hospedagem, uma bolsa em euros por ajudar com as crianças da casa. Certo? Au pair não é babá. Babá precisa de qualificação, de experiência, de diploma. Não, intercambista não é babá, certo? E aí, claro, tem outros vários benefícios como o curso de idiomas, o plano de saúde, o ticket de transporte mensal, certo? Pra vocês começarem a entender como é que funciona o intercâmbio. Por que que ele é tão acessível, não é? Por que que ele é tão barato assim de a gente vir? E por que que ele é gratuito? Ele é gratuito. Certo? Sexta-feira dá pra sobreviver só com a mesada? Esse é um tema que eu adoro falar, né? Porque muita gente fala, ai, qual é o país que mais ganha? Eu quero ganhar dinheiro. Gente, o au pair, ele não serve pra ganhar dinheiro. Vocês não vão ganhar dinheiro fazendo intercâmbio. Ele é uma porta de entrada. E a gente vai ganhar uma mesada, certo? Mas a gente não quer sobreviver durante o intercâmbio. Como é que a gente sobrevive? Poxa, a gente não vai ter gasto nenhum. Vocês já vão sair do Brasil com contrato de trabalho, alimentação, hospedagem, todo o resto incluso, certo? Vocês não vão ter gasto nenhum. Não vão precisar pagar aluguel, nem imposto, nem mercado, né? Alimentação, hospedagem, água, luz, internet, conta, nada, certo? Absolutamente nada. Então essa mesada que a au pair ganha, ela é calculada em cima do custo de vida de cada um dos países. E ela serve pra gente aproveitar o nosso intercâmbio, né? A gente não quer só sobreviver durante o intercâmbio. A gente quer aproveitar, a gente quer viajar, quer fazer compras, quer aproveitar o intercâmbio, certo? E essa mesada, ela serve justamente pra isso. Agora, fazer dinheiro, juntar dinheiro e voltar pro Brasil rico? Não. Aí vocês podem ficar, vem, aprende o idioma, aprende o francês, aprende o alemão. E depois, sim, tu vai construir uma carreira aqui e tu vai ganhar um salário em euros, não uma mesada, certo? Gente, Estados Unidos é um show de horrores. Eu não considero intercâmbio. É uma cópia barata do au pair. Porque o au pair, gente, ele foi inventado em Estrasburgo, na França. Tá? Então, desde 1969, quando eu falo que o intercâmbio de au pair, ele ainda é segredo. No Brasil, eu tô falando sério. Porque no Brasil, quase ninguém conhece o intercâmbio de au pair. E se conhece ainda, é porque a agência dos Estados Unidos vendeu o dos Estados Unidos, certo? Porque eles não querem falar do intercâmbio aqui na Europa, porque eles não ganham dinheiro com isso. Tá? Então, cuidado. É, não. Gente, Estados Unidos é um show de horrores. É mão de obra barata. Eu não considero intercâmbio. Precisa de agência, dinheiro, fluência, CNH, 200 horas comprovadas com criança. Não tem oportunidade de ficar depois. E trabalha igual escrava, de 45 a 60 horas na semana. Certo? Ah, mas ganha mais. Ganha nada. Metade da tabela, gente, dos países aqui da Europa, ganha muito mais do que Estados Unidos, justamente porque trabalha muito menos, né, gente? Aqui é de 18, no máximo 30 horas na semana, pra realmente vocês conseguirem viver o intercâmbio. Vocês estão me entendendo? Então, assim, ó, não falam sobre esse tipo de coisa porque eu nem considero intercâmbio. Isso pra mim é mão de obra barata. É outro tipo de intercâmbio, não é au pair. Ok? Sábado, gente, sábado é o último dia do esquenta pro embarque, porque sábado, às 18 horas, vai estrear o episódio 1. Tá? Então, assim, qual é o nosso assunto do sábado, né? Sábado, 6h45 vai ter a live de esquenta e às 18 horas vai ao ar o episódio 1. É... Meus pais não me apoiam. Então, gente, é o seguinte. Eu sei que muitos de vocês, claro que vocês estão realmente no início dessa jornada, né? Mas quando a gente começa a dividir os nossos planos, começam a colocar água na nossa cerveja. Começam a duvidar, começam a falar isso, mas isso não é bem assim, tu é incapaz, tu não vai conseguir. Que história é essa de ir pra Europa sem falar inglês, sem ter dinheiro? Isso é coisa de rico, certo? Então, assim, quando a gente começa a falar pros nossos pais, principalmente, né? Pros familiares, irmãos, pais, coisa assim. A gente começa a ouvir esse tipo de coisa. E a primeira coisa, claro, né, gente? Os nossos pais não querem que a gente... Eles querem o nosso bem, só que eles não querem que a gente, muitas vezes, saia debaixo da asinha deles. Tá? Então, assim, a gente vai conversar um pouquinho sobre como envolver os nossos pais também nos planos de intercâmbio. Porque é muito importante ter o apoio deles também e, às vezes, é muito difícil conseguir isso, certo? Tanto que, no primeiro episódio que a gente vai ter da minissérie no sábado, às 18 horas, vai ter uma entrevista com os meus pais, certo? Os meus pais tiveram duas filhas ao pé. Eu fui ao pé, era, gente, lá em 2007, há 15 anos atrás. Mas, quando eu cheguei aqui, era tudo mato, tá? Eu fui abrindo a facão, assim, aqui. Depois, a minha irmã também foi fazer o intercâmbio dela de ao pé aqui na Alemanha. E os meus pais, então, tiveram duas filhas ao pé. E eles vão contar um pouquinho como é que foi pra eles na época, né? O que que eles achavam? Quais eram os medos dele? E umas dicas que eles têm pra dar, então, pros pais hoje que também estão com a filha ali se planejando pra vir fazer o intercâmbio de ao pé aqui na Europa, certo? Então, é muito importante. Dica aqui pra vocês, gente. Chama os pais pra assistir ao episódio 1, pelo menos, tá? Porque isso vai ser uma ajuda pra vocês, tá? É um empurrãozinho pra vocês que eu vou dar ali que, com certeza, vai ajudar. Ok? Verdade, minha mãe está muito preocupada com essa ideia minha. Pois é. Caô, eu vou te dar uma dica, assim, ó. Já pra início, tá? Presta atenção no que eu vou falar. O que ninguém sabe, ninguém estraga. Ó. Depois que os teus planos derem certo, depois que tu tiver o teu visto colado no passaporte, a passagem comprada, tu vai chegar aqui na Europa, vai começar a tirar um monte de foto. Na torre Eiffel. Viajando pela Europa, aí os teus amigos, os teus parentes vão ficar lá dando like nas suas fotos, tá? Então, assim, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Ok? Certo? Desativar aqui os comentários um pouquinho. Gente, o que é a minissérie, então? O Esquenta Pro Embarca, todo dia, 6h45 da manhã, é uma contagem regressiva pra o primeiro episódio da minissérie. Então, a gente vai. Faltam cinco dias, faltam três dias, é amanhã, é hoje. E aí começa a minissérie. O episódio 1, ele vai ao ar sábado, às 18h, então no próximo sábado. E a gente vai entender como funciona o intercâmbio de au pair. Gente, vocês... Quem já assistiu alguma minissérie, vocês sabem do que eu tô falando. Porque, assim, vocês não vão sair iguais depois de assistir o primeiro episódio. A cabeça de vocês vai, ó... Muita coisa que vocês não sabem. A gente vai conversar no primeiro episódio. Vocês vão descobrir muita coisa sobre o intercâmbio de au pair e como que as meninas aqui na Europa estão vivendo, estão vindo fazer o intercâmbio de au pair. Vocês vão conhecer várias delas no primeiro episódio. Ok? O episódio 2 vai ao ar segunda-feira, às 18h. E no episódio 2, a gente vai descobrir, então, como, afinal, que a gente consegue uma vaga de intercâmbio, né? Quais são os países que a gente pode escolher. E a história é um pouquinho das cerejinhas de como elas também escolheram os países e como é que elas estão vivendo aqui, então, o intercâmbio delas hoje. A gente vai também descobrir como analisar uma cidade pra ver se essa cidade é boa ou ruim pro nosso intercâmbio, certo? Vou ensinar como eu faço também dentro da mentoria pra vocês não caírem em furada, gente. Porque é muito importante. Vocês não têm ideia da quantidade de gente que vem sem nada no contrato, não negocia nada com a família, não sabe nem pra onde tá indo, gente. Não coloca nem o nome da cidade no mapa. Chega aqui e é Dorf! O que é Dorf, gente? Vou até ativar os comentários aqui de novo. Me conta aí, quem é que sabe o que significa Dorf? Quarta-feira, às 18h, vai ao ar o último episódio da minissérie, o episódio 3. E lá, sim, então, vocês vão entender como funciona pra se tornar uma cerejinha. E tudo sobre a turma 16, quem pode se inscrever, como se inscrever, valores, formas de pagamento, o que é, afinal, a mentoria, certo? Ó as vaquinhas ali nos comentários. Lugar no meio do nada, vaquinhas, roça, cidade rural, viver com as vacas, óbvio, vocês já estão afiadíssimos. É isso aí, é isso aí, certo? E não é legal, gente, vocês virem pra zona rural fazer o intercâmbio de vocês. Uma coisa, gente, é viver, tá? Com a família de vocês, em cidades, no meio do nada. Agora, pra fazer intercâmbio, gente, é a pior coisa pro intercâmbio. Vocês não vão conseguir aproveitar o intercâmbio de vocês. Então, é muito importante vocês entenderem pra onde vocês estão indo, ok? E sexta-feira, dia 11 de agosto, às 20 horas, então, vai abrir as inscrições da turma 16. E quem assistiu a minissérie, o episódio 1, o episódio 2, o episódio 3, vai se liberar, então, as inscrições pra se tornar uma cerejinha. Mas eu não vou mais falar sobre a mentoria agora, certo? Porque a gente tem, vocês já viram, a gente tem muita coisa nessas próximas duas semanas juntos, ok? Gente, eu recebi de vocês, pra quem se inscreveu, tá? Lá no formulário, pra quem foi lá no link da bio, colocou o nome, colocou o e-mail e colocou o número do WhatsApp, recebeu por e-mail um formulário. Se vocês não conseguiram achar esse formulário no e-mail, digita ao pé na Europa que vai aparecer. Deve estar no spam em algum lugar, e aí vocês podem preencher lá o formulário, tá? Mas eu sei que muitos de vocês já preencheram, porque eu recebi 1.988 perguntas de vocês. Calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Hum... Tá? Então, assim, ó. Eu sei que vocês têm muitas dúvidas, e eu sei que no início, gente, quando a gente começa a entrar em contato com o intercâmbio, surgem muitas dúvidas, é muita informação, vocês querem tudo pra ontem, e querem realmente, assim... Eu lembro que, pra mim, tá? Eu lembro, assim, quando eu descobri o intercâmbio de au pair, eu só queria falar do intercâmbio. E pesquisar sobre o intercâmbio, e ver coisas sobre o intercâmbio, e conversar com alguém sobre o intercâmbio. Eu não tinha muito com quem conversar, porque ninguém conhecia o intercâmbio de au pair, certo? Então, por isso que a gente vai, juntos, nessas duas próximas semanas, mergulhar de cabeça, então, nesse conteúdo, e descobrir como funciona o intercâmbio de au pair, tá? Eu recebi muitas perguntas, eu não vou conseguir responder todas aqui pra vocês, obviamente. Eu selecionei oito perguntas pra responder. Se vocês tiverem dúvidas ainda, gente, e no final da live agora der tempo de responder, aqui tá aberto também pra vocês deixarem as dúvidas de vocês. Aí eu vou fazer um bate-volta e vou responder várias perguntinhas rápidas ali que vocês vão me deixando, ok? O que é o intercâmbio de au pair? A gente já conversou. O que eu preciso ter hoje? Gente, vocês não precisam ter absolutamente nada. Apenas os requisitos, desde 18 até 30 anos, no ensino médio completo, sem filhos e solteira, porque não dá direito a levar familiar pro intercâmbio, certo? Então, não aprovo visto. Não precisa ter dinheiro e não precisa ter outro idioma. Só com português e sem nenhum centavo vocês conseguem hoje iniciar o processo de vocês. E a gente vai, nas lives de esquenta, então, conversar um pouquinho mais sobre, ok? Como saber se é seguro? A gente também vai conversar bastante sobre isso. Mas assim, gente, a primeira coisa que vocês precisam entender, tá? O intercâmbio de au pair, ele não é nenhuma novidade. No Brasil ninguém conhece, mas aqui na Europa ele é super normal, certo? Todo mundo tem uma filha, uma sobrinha ou já foi au pair alguma vez na vida. Então, quando tu vai aqui num aniversário, numa roda de amigos, tu fala sobre o au pair. Aí todo mundo fala, minha filha já foi, minha sobrinha tá lá não sei aonde, eu já fui não sei quando. Quando tu tá no Brasil e tu fala, tu tá num churrasco com os amigos e tu fala sobre o intercâmbio de au pair, ninguém nunca ouviu falar, não sabe nem se é de vestir ou se é de comer, tá? Então, assim, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais sobre o intercâmbio, a primeira coisa que a gente tá, mas é seguro? Como é que funciona esse tipo de intercâmbio, né? Poxa, tu vai morar com uma família nativa. Como é que funciona isso? Como é que eu vou saber se não é uma cilada, se não é uma roubada? Essa pergunta vocês precisam fazer pro consulado. Olha que interessante. Não é nenhuma agência que vai garantir segurança nenhuma de vocês, muito pelo contrário. Tem só pepino, a gente vai conversar sobre isso. E depois que vocês entenderem, vocês vão querer longe. Não, agência não, tá? Só que quem garante a segurança de vocês é o processo no consulado. A gente vai conversar no primeiro episódio da minissérie bastante sobre isso. Qual é a diferença do intercâmbio de au pair pra esses outros tipos de intercâmbio que as agências vendem? E como saber se ele é seguro? Porque, na verdade, quem nos dá segurança é o processo do consulado, certo? Existe um processo onde a gente vai pedir o visto. Tu precisa ser aprovada pra ver se tu tem os requisitos. E a família também vai ser aprovada pra ver se eles podem receber uma intercambista, certo? Se todos os dados do contrato batem com os dados da prefeitura. Se eles têm crianças menores de 18 anos. Se eles não têm nenhuma denúncia no nome. Se eles têm um quarto sobrando pra hospedar. Uma au pair, né? Um quarto e um banheiro. E uma lista de coisas que eles precisam aprovar essa família, certo? Então, não tem como não ser seguro. O intercâmbio de au pair, gente. Vocês fazendo certinho. Vindo com o visto de au pair. Nada de ficar... Gente, vocês não têm ideia. Tem gente que dá dica de como vir como turista ou com o visto de estudante. Galera, isso é muito perigoso. Sejam responsáveis pelo intercâmbio de vocês, ok? Vindo com o visto de au pair, o máximo que pode acontecer é vocês chegarem aqui e não se adaptarem com a rotina ou não gostarem da cidade ou não curtirem a família e trocar. Com o visto de vocês de um ano, vocês podem trocar quantas vezes vocês quiserem de família, de cidade, etc, etc, certo? Vocês estão me entendendo como é que mais ou menos funciona o intercâmbio? Então, quem dá a garantia, se é seguro ou não, é o processo no consulado. Cada país tem o seu processo no consulado, vocês vão ir até lá, vocês vão tirar o visto, a família vai ser fiscalizada. Existe um contrato, gente, de au pair. Não é simplesmente, ah, vou ir. Não. Vocês estão entendendo? É isso que dá segurança. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais no episódio 1 também sobre isso. Tem visto pra quais países, de que nem eu falei pra vocês, gente, eu não falo aqui sobre países que não tem visto de au pair pra brasileira, certo? Então, assim, deixa eu ver se eu consigo os 11 países, vamos ver. Tem visto de au pair na Áustria, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Holanda, Suécia, Suíça e Luxemburgo. Não, faltou um. E Holanda, Noruega, Suécia e Dinamarca. Acho que foi isso. São 11 países, gente, tá? É tantos que eu, às vezes, me perco. Mas, enfim, tá lá fixado no post, lá no feed pra vocês a tabelinha completa, gente, sobre o post, sobre o que é au pair. Vai lá no carrossel, tem completinha a tabelinha pra vocês darem uma olhada nos países, certo? Então, assim, não falta país pra vocês virem fazer o intercâmbio de vocês aqui. Então, pelo amor de Deus, não cai em golpe, não vem sem visto, certo? O que dá garantia pra vocês de ser seguro é o visto de vocês, é o processo no consulado, ok? Quanto tempo até o embarque, gente? Gente, cada um, né, tem o seu processo, tem as suas dificuldades, tem o seu tempo, tem o seu objetivo. E, de novo, tá? Pra falar aqui pra vocês. A maioria das últimas turmas já tá se preparando pra ir em 2024, 2025. Esse ano não dá mais tempo, tá? A turma 16, se tu iniciar com a turma 16 e tu quer urgência, é pra se preparar pra embarcar janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Esse ano aí não dá mais tempo, fica apertado, ok? Posso fazer faculdade durante o AuPair? Gente, essa é uma pergunta que eu recebo muito e eu não sei o que vocês imaginam do intercâmbio. Já que tem dupla cidadania, ajuda no pós-AuPair? Ajuda, inclusive, ajuda no AuPair. Tem um monte de cerejinhas com dupla cidadania também. Com a cidadania europeia, tá? Então, ajuda também. Gente, como é que funciona essa coisa de fazer a faculdade durante o intercâmbio de AuPair? A primeira coisa que eu pergunto é, tá, mas qual é o idioma que tu fala? Tu já fala alemão ou tu fala francês? Porque, gente, o inglês não adianta nada se vocês querem ficar aqui depois. Que nem eu já falei, a maioria que vem pra França e pra Alemanha ficam aqui depois do intercâmbio de AuPair, porque existe uma infinidade de vistos pra estrangeiro, ok? Só que precisa falar alemão e falar francês. Então, usem o intercâmbio de AuPair pra praticar. Gente, não tem nada melhor que morar com uma família nativa pra aprender um novo idioma, ok? Então, assim, como é que tu vai fazer uma faculdade durante o intercâmbio de AuPair se tu vai trabalhar 30 horas pra família, tu vai fazer curso de francês ou de alemão ou de inglês, seja lá o que tu vai fazer, e tu ainda quer aproveitar o intercâmbio? Minha filha, tu vai jogar o teu intercâmbio fora, mesmo se pudesse. Então, assim, ó, toma juízo. Foca no intercâmbio de AuPair. Aproveita a estrutura que ele vai te dar, aprende o idioma e depois troca de visto. Aproveita o AuPair pra viajar, pra conhecer, pra curtir mesmo, e depois tu troca pro visto de estudante e vai fazer uma faculdade, ok? Cês tão entendendo? Tá? Dentro da mentoria tem aula gravada já de troca de visto pra estudante, né? No pós-AuPair. Então, tem como? É possível. Divorciada pode fazer? Pode, mãe. Não tem problema. Quanto tempo posso ficar? Gente, o mínimo considerado intercâmbio é seis meses, no máximo um ano. Pra alguns países, como França, a gente consegue renovar o visto pra mais um ano. Então, são um total de dois anos de AuPair. Mas, também é comum fazer um intercâmbio de AuPair na Alemanha, depois na Áustria, depois na Suíça, depois na França, depois na Holanda. Vocês podem fazer quantos intercâmbios vocês quiserem. Não precisa voltar pro Brasil. Vocês podem emendar um com o outro. Desde que vocês tenham os requisitos. Ok? Então, assim, quando eu vejo, às vezes, gente que fala assim, Ah, eu fiz um mês de intercâmbio não sei aonde. Ah, eu fiz um mês ou duas semanas de intercâmbio não sei aonde. Gente do céu. Ah, três meses de intercâmbio sei lá onde. Gente, três meses não é intercâmbio, gente. Em três meses vocês não vão conseguir aprender o idioma. Não vão pegar a cultura. Não vão conseguir vivenciar isso. Gente, três meses é turismo. Um mês aqui não dá pra nem... Gente, não dá pra nem fazer turismo. Não dá pra nem conhecer tudo, né? Então, para, gente, tá? Intercâmbio é de um ano, mas é aceito no mínimo o contrato de seis meses. Aí o consulado também vai aprovar o visto. Ok? Mas é gratuito mesmo? Última perguntinha que eu tenho aqui, antes de abrir a caixinha pra vocês ali. Isso é muito interessante. Que nem eu já falei pra vocês, sim, o AuPair é gratuito. Ai, mas precisa pagar, precisa ter três a seis mil reais. Tem gente que gasta oito, sim. Cada um vai ter o seu gasto, gente. Depende muito, tá? Do... Da onde vocês moram, né? Qual é o custo que vocês vão ter pra ir até o consulado. Tem gente que mora em cidade que tem consulado. Tem gente que tem que ir até o consulado e vai gastar com a viagem. Depende a época que vocês querem ir. Quanto que vai estar a passagem até a Europa. Depende o país que vocês vão escolher. Porque tem... Uma mesma cerejinha vai calcular lá na primeira semana da mentoria. Ah, pra Alemanha eu vou gastar três. Mas pra França eu vou gastar seis. Certo? Então, assim, cada um vai ter o seu custo. Tá? Mas é muito importante entender, assim, de... O que que eu falo que é gratuito? Tá? Por exemplo, vocês nunca foram numa festa gratuita? Um casamento, por exemplo, é uma festa gratuita. Não é? Não paga pra ir no casamento. Mas tu vai pagar cabelo, tu vai pagar maquiagem, tu vai pagar vestido, tu vai pagar presente. É o custo que tu vai ter pra ir. Agora ninguém vende ingresso de casamento. Cês tão me entendendo? Por exemplo, a Oktoberfest. A mesma coisa. Tá chegando a Oktoberfest. Gente, eu moro na rua da festa. Vai ter encontro de cerejinha. Tem uma galera vindo pra cá. As meninas da França, então, tão vindo tudo pra cá, gente. Vou conhecer muita cerejinha aqui no Oktober. Oktoberfest é uma festa gratuita, é uma festa pro povo. Não tem ingresso. Ai, Jack, quanto custa? Não tem ingresso, é gratuito. Mas tu vai ter o custo de tomar cerveja, de comer a comida, de comprar o vestidinho a caráter. Certo? Então, sim, o intercâmbio de au pair é gratuito. Assim como a Oktoberfest é gratuita. Assim como uma festa de casamento é gratuita. Mas vocês vão ter o custo de ir. E aí, cada um vai ter o seu custo. E vocês vão ter que calcular o custo que vocês vão ter pra cada um dos 11 países antes de escolher o destino. Tá? Porque vocês vão se surpreender. O gasto de um país pro outro. Ok? Gente, deixa eu ver as perguntinhas que vocês têm aqui. Se vocês têm perguntas, gente, deixa aqui na caixinha, tá? Que eu vou responder. Eu vou fazer... Opa! Vou fazer uns bate-volta aqui agora nas perguntinhas. Qual o primeiro passo? Estou querendo ir ano que vem já. Preciso guardar uma quantia? Gente, o primeiro passo, eu preciso falar pra vocês assim, ó. Todo mundo que já tá aqui, na Europa, vivendo o intercâmbio. A primeira coisa que fez lá atrás, o primeiro passo que eles tomaram, foi assistir a minissérie com os três episódios. Gente, quando eu falo que a minissérie pode mudar a vida de vocês, é real. Vai mudar o destino de vocês pra 2024, por exemplo. Eu sei que tem gente pensando já em 2025 e tal, mas enfim. Então, assim, gente, agarra na minissérie. Assistam aos três episódios que eu fiz ele. Eu montei ele, gente, com todo o amor e carinho. Os três episódios pra vocês descobrirem o intercâmbio de au pair de verdade. Ok? Então, o primeiro passo é assistir aos três episódios da minissérie. Gente, é sucesso, certo? Só preciso guardar uma quantia. Antes de vocês saírem falando, ah, eu preciso guardar uma quantia, eu pergunto. Qual é a quantia que tu precisa? É muito legal, porque quando eu venho me falar isso, ou me comenta isso, às vezes nos comentários e tal. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas qual dinheiro? Quanto que tu precisa? Ah, não sei. Mas, mais ou menos, chuta aí. Ah, eu acho que é uns 20 mil, 30 mil. Errou! Antes de vocês começarem a juntar algum dinheiro, vocês precisam saber quanto. Gente, isso aí não é plano nenhum. Vocês precisam de um plano. Vocês precisam ver quanto vocês precisam. E aí, ver qual é o tempo que vocês vão levar pra juntar esse dinheiro. Vai ser seis meses? Vai ser um ano? Vai ser dois? E eu não tô falando aqui de uma fortuna. Eu tô falando de três mil reais. De seis mil reais. Ok? Então, é possível sim. Deixa eu ver a próxima perguntinha. Eu preciso saber o idioma pra participar? Quero muito. Já falei pra vocês. Gente, hoje vocês não precisam saber idioma algum. Nem o português, tá? Se eu souber... Só precisa ter o ensino médio, tá? Tendo o ensino médio, mesmo tendo não passado bem em português, Tá valendo, tá valendo ainda. Mas, hoje, gente, vocês não precisam ter idioma nenhum. Agora, no momento em que vocês escolherem o país de destino de vocês, O intercâmbio já começou. Aí sim, tá? Pra quem tá aqui, 183 futuras cerejinhas aqui comigo. É uma dica. Faz o seguinte hoje, tá? Eu tenho duas dicas pra dar pra vocês aqui pra gente finalizar a live, tá? Eu tenho... Primeira dica pra vocês é... Baixa o Duolingo. Faz uma semana de francês e faz uma semana de alemão. Mais pra frente vocês vão ver o porquê. Certo? Deixa eu colocar aqui pra vocês. É... Duolingo. Ok? Por quê, gente? Porque vocês vão começar a ter o primeiro contato, por exemplo, com o alemão, com o francês. E aí vocês vão começar a ver o que que pra vocês é um pouco mais fácil Ou vocês vão ter mais interesse. Tá? Mais pra frente, semana que vem a gente conversa de novo sobre isso. Ok? Combinado? Então, assim... Gente, o intercâmbio de vocês já começou. Segunda dica, gente. Assim, ó... Pega junto. Pega junto. Fim de semana tá aí. Domingão amanhã. Depois do nosso esquenta às 6h45. Gente, ou depois da live. Aproveita hoje. Vocês têm Netflix? Tá em dúvida de qual filme vocês querem assistir? É... Galera, coloca lá. Diário de intercâmbio com a Larissa Emanuel. Quem é que já leu esse filme? Hum? Ele é inspirador. Ele é sobre o intercâmbio de au pair. Tá? Tem várias coisas ali que é um pouquinho complicado. Porque não é um documentário. Não é uma minissérie. É um filme que retrata o sonho ali da menina. Tá? Então, tem vários erros ali que a gente pode conversar sobre. Mas assiste, gente. Diário de intercâmbio com a Larissa Emanuel lá no Netflix. Depois vocês me contem o que vocês acharam. Ó, a Bea já assistiu. Muita gente, depois de assistir, foi pesquisar sobre o intercâmbio de au pair e começou a me seguir aqui. Então, é interessante olhar pra vocês. Eu não digo pra vocês aprenderem, porque lá tu não vai aprender nada. Mas ele é muito inspirador e dá aquele gatilhozinho de... Quero. Quero fazer. É pra mim. Bora. Topo. Vamos junto. E aí a gente começa a pesquisar mais sobre o intercâmbio de au pair. Certo? Mais uma perguntinha aqui. Ai, gente. É muita pergunta. Deixa eu descer aqui. Por que para ser au pair não pode ser casada? Muito triste. Gente, eu recebo muita mensagem, assim, de gente que não tem os requisitos pra poder fazer o intercâmbio de au pair. Por exemplo, 18 anos. Ai, já que eu não tenho 18 anos ainda. Tem um monte de cerejinha que ainda tá no ensino médio. De novo, gente. Vocês não vão embarcar mais esse ano. Tem gente se preparando pra 2024, 2025, das turmas passadas, tá? Então, assim, dá sim pra se inscrever na mentoria durante o ensino médio e ir se preparando e tirando os planos do papel, estudando e juntando um documento e fazendo processo. Aí, quando fizer 18 anos, tu tá prontinha, então, pra começar a fazer o teu embarque, ok? Agora, por que que não pode ser casada e por que que não pode ter filhos, gente? O consulado, ele alega que ele não quer separar famílias. Ele não quer que tu deixe os teus filhos no Brasil pra vir cuidar dos filhos do outro. Ah, Jaque, mas o consulado não tem nada a ver com a minha vida. Eu escolho o que eu quiser. É, concordo. Isso não é uma opinião minha. Eu falo das regras do intercâmbio, ok? Então, assim, o au pair existem regras. E o consulado diz que não é a intenção do intercâmbio tu deixar os teus filhos pra ir cuidar dos filhos do outro. E não pode levar família. Então, por isso que não pode ter filhos e também não pode ser casada. Ai, Jaque, mas eu achei que tem muita gente que acha que eu achei que não podia namorando. Não, gente, é solteira no estado civil. Se tu tá namorando hoje, lá na tua certidão de nascimento, tu é solteira. Daí se tu casar, aí tu não é mais solteira, né? No estado civil. Então, se tu tem os requisitos de fazer o intercâmbio de au pair, aproveita. Porque eu recebo muita mensagem de gente que já não pode mais, ou já passou dos 30, ou tem filho, ou é casado, e aí não aprova mais o visto, gente, tá? Então, é... Cuidado. Cuidado, ok? Gente, Portugal, tá? Eu já falei e sempre repito. E eu canso de falar essa história porque não tem au pair em Portugal, nem na Espanha, nem na Itália, nem na Inglaterra, nem na Irlanda. E eu só falo de país seguro com visto de au pair pra brasileira. Então, não insiste. Agora, gente, vou falar um pouquinho sobre Portugal, né? Qual é o idioma que tu vai aprender em Portugal, minha filha? Não é considerado intercâmbio se tu tem dentro da família um membro que fala o mesmo idioma nativo, dá o pé. E aí tu quer ir pra Portugal. Gente, Portugal, os brasileiros tão vindo assim, ó. Portugal, não, gente. Portugal... Portugal tá pior que o Brasil. Não tem trabalho. É o pior salário mínimo aqui da Europa. Não, esquece. Pelo amor de Deus, eu tô falando de países que tem estrutura pra receber um intercambista. E não é o caso, tá? E nem se tivesse, seria. Porque tu não é considerado intercâmbio se tu vai atravessar um oceano pra ficar falando uma língua que tu já sabe. O intercâmbio de au pair serve pra tu aprender um novo idioma. E não existe em Portugal. Então, ok. Vamos lá. Mais uma aqui. Deixa eu ir lá embaixo. Mentoria, formas de pagamento. Não, gente. Pix dinheiro. Gente, eu não vou, tá? É falar agora sobre a turma 16. Quem quer, quem tem interesse ou curiosidade é lá no último episódio da minissérie. Agora a gente tem bastante coisa ainda pra conversar. A passagem. Quem paga é a família ou a gente? Gente, o único custo de fato que vocês vão ter pro intercâmbio, que é o grosso mesmo, que eu acho que é o maior custo, é a passagem aérea, gente. Tá? Então, assim, ó. Pelo amor de Deus, de novo, lá no início eu falei pra vocês. Não tem presente. Ninguém vai dar presente nenhum pra vocês. Então, cuidado. Não se aceita passagem aérea de família. Tu vai chegar aqui já devendo pra eles, depois eles vão te falar. Ai, tu só tá aqui porque a gente te trouxe. Aquela coisa assim, sabe? De, ah, vou resgatar uma brasileira coitada do Brasil, porque ela tá lá passando fome. Gente, isso não existe. Cuidado. Gente, sejam responsáveis com o intercâmbio de vocês. Não deixem ele na mão de ninguém. Certo? A passagem é de vocês e ninguém tira. Se vocês quiserem chegar aqui e na primeira semana trocar de família, vocês trocam. Vocês não vão estar devendo passagem pra família. Gente, isso dá confusão, tá? Por favor, sejam responsáveis pelo intercâmbio de vocês. A disputa de poder de países como a Ucrânia interfere em alguma coisa? Debe? A mesma coisa os alemães aqui me perguntam. Ai, Jaque, é perigoso ir pro Brasil, porque lá na Venezuela tá uma guerra doida, né? O que que tá acontecendo lá? Gente, não tem nada de uma coisa com a outra, né? Aqui, de fato, realmente é uma coisa política. No dia a dia não interfere em nada. É a mesma coisa que, sei lá, né? Sei lá, tu tá falando de Brasil e aí tu tá lá na Colômbia e tá rolando alguma coisa. O que que não? Não, tá? Então, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que mais? Seguindo toda a mentoria certinha, em quanto tempo sai o embarque? Essa pergunta a gente já conversou, né? Gente, eu falo pra vocês no mínimo seis meses, tá? É normal, às vezes, em um mês, dois meses, três meses, sair o match e acontecer o embarque. Recomendo? Não recomendo, gente. Todo o processo desses seis meses que vocês têm, no mínimo, porque tem gente que leva mais, tem gente que fica um ano no processo. Depende de vários fatores, né? Cada um tem o seu objetivo, tem a sua dificuldade, tem a sua história. Então, cada um vai embarcar no momento certo dentro do seu planejamento. Agora, eu não recomendo, gente, dar match em um, dois meses. É perigoso pular etapas. Gente, o intercâmbio de vocês já começou. A maior dica de toda a au pair é, eu levaria mais tempo no Brasil me preparando, escolhendo uma boa família, negociando benefícios, pesquisando aonde que eu tô indo antes de vir. Pelo amor de Deus, gente, não me atirem na primeira família que aparecer. É vocês que vão escolher. É vocês que vão dar o match, certo? Então, é a escolha da família que vai determinar o intercâmbio de vocês. Combinado? Fechamos uma hora de live aqui, gente. Amei, amei essa live. E vai ter muito conteúdo pela frente. Eu fico muito feliz de acompanhar vocês, então, nessas próximas duas semanas aí junto. Encontro vocês. Quero ver, gente. Eu quero. Eu juro que eu tiro o print pra ver quem é que vai estar na live amanhã às 6h45 da manhã, gente. Coloca o despertador e vem comigo. A live, ela dura 30 minutinhos. Não é live de uma hora, duas horas, nada disso. Mas a gente vai começar, então, a conversar sobre o intercâmbio de au pair. E quem pode ser au pair. E os mitos que envolvem o intercâmbio de au pair. Tem muita gente que vem me xingar. Ai, mas lá não sei aonde estava escrito que é só ter 26 anos. Ah, não sei aonde estava escrito que precisa ter experiência com criança. Nada disso, gente, tá? A gente vai começar a descobrir, realmente, como funciona o intercâmbio de au pair. E pra quem pode tirar o visto e vir, então, aqui pra Europa junto comigo e viver esse intercâmbio. Certo? Um super beijo. Eu encontro vocês amanhã às 6h45 da manhã. E, gente, fiquem de olho nos stories, porque amanhã vai começar os takeovers. Certo? Um beijo e um ótimo sábado pra vocês.